Música Milhares de processos passam pelas mãos de servidores, juízes e desembargadores todos os dias. Música Só em 2013, os 24 TRTs e suas varas do trabalho julgaram mais de 2 milhões e 700 mil ações. Isso sem contar o trabalho administrativo dos tribunais. Números que fazem o verdadeiro raio-x da atuação da Justiça do Trabalho. A cada semana e também uma vez por mês, os 24 TRTs reúnem os dados estatísticos das áreas administrativa e judiciária das varas do trabalho e dos tribunais e os enviam aqui para o TST. A Corregidoria Geral da Justiça do Trabalho é a responsável por organizar as informações e para facilitar essa tarefa foi criada em 2008 o E-Gestão, um sistema de gerenciamento de informações. Um sistema que visa a coleta segura, rápida, racional de informações administrativas e judiciárias necessárias, imprescindíveis a que se realize não apenas a correção ordinária no tribunal, mas também um sistema que propiciasse o gerenciamento dessas informações, mais precisamente a tomada de decisões por todos os órgãos da Justiça do Trabalho. Com a ferramenta, as informações passaram a ser registradas eletronicamente. Pela internet, os dados processuais chegam ao TST com rapidez. Nós temos o melhor retrato de cada um dos tribunais, quer dizer, um retrato fiel do que está sendo produzido e do que está sendo feito. Eu reputo a alimentação correta, diária, constante e precisa do E-Gestão como algo essencial para que cada presidente, cada Corregedor Regional e o Corregedor Geral da Justiça do Trabalho tenha um retrato do que está acontecendo na cada um dos tribunais e possa tomar as medidas necessárias para melhorar o desempenho, reduzir o estoque, aumentar a produtividade. As informações são analisadas de perto pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, facilitando a apuração dos dados. Já é uma ferramenta que dá um panorama de todo o tribunal, quer do tribunal, quer do primeiro grau. Com aquele intuito que eu imprimi na Corregedoria, pedagógico de somar esforços para a correção de eventuais inconsistências. O sistema, o E-Gestão, não funciona contento se não houver um grupo de servidores responsáveis pelo abastecimento de informações. Na ocasião, quando deliberamos implantado no segundo grau, a ênfase sempre foi essa. É preciso que o sistema seja alimentado constantemente. Quando fomos para o primeiro grau, a ênfase é a mesma. É preciso que o sistema seja permanentemente alimentado com as informações e que as informações sejam fidedignas. Hoje, o E-Gestão é reconhecido como uma das ferramentas mais modernas no gerenciamento de informações do Poder Judiciário. Tanto que em 2010, o sistema ganhou dois prêmios. O do Anuário TI e Governo e o Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias na categoria Órgão Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Um reconhecimento público da importância dessa ferramenta como sendo um instrumento adequado para nos possibilitar dados para uma melhor estratégia. Ele tem dois aspectos. Internamente, vale como reconhecimento de um trabalho e da importância desse trabalho. Isso para quem está, está na atividade, está com a mão na massa, isso é fundamental. Isso é um grande estímulo. Segundo, é uma publicização de um programa. Em sendo publicização, passa a ser um estímulo para que outros façam de forma pelo menos similar, devido à importância do programa. O sucesso do programa depende da participação de todos os protagonistas, magistrados e servidores. Para reforçar esse conceito, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho apresenta a campanha nacional Lance Certo. E se você pensou em futebol, é isso mesmo. A ideia é que os nossos craques da Justiça do Trabalho façam do registro de dados no e-gestão um lance certeiro. Essa campanha não é apenas de conscientização, mas é de integração de todos os agentes, todos os atores que fazem a Justiça do Trabalho. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, os desembargadores dos tribunais e tribunais, os juízes de primeiro grau, os servidores. Porque precisamos do envolvimento de todos para que se tenha o máximo de realidade nesses dados. O sistema e-gestão é um sistema hoje consolidado, é um sistema que nos orgulha muito, porque ele é da Justiça do Trabalho. Ele é para a Justiça do Trabalho e o e-gestão também é pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho